Seus Maiados, como é que estamos? Hoje o vídeo é para então comunicar com vocês a data, 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 data do encontro do canal. A data vai ser no próximo dia 12, de agosto, dia 12 e vai ter que ser, eu sei que há uma malta que não vai poder outra malta que vai calhar bem, mas não consigo fazer uma data ou ter uma data que agrada a todos. A malta pediu em agosto, a maioria pediu em agosto e o que eu consegui era então dia 12 que calha num domingo e o local vai ser em Leça da Palmeira junto às Paias, onde tem um parque de estacionamento enorme. A hora eu estou a contar, a partir das 4, 4 e meia, 5 horas que é a altura que não está tanto calor e para a gente também estar mais ao final da tarde para não tirar o domingo à família. Estamos ali um bocado a comer e tal, ver as máquinas uns dos outros e basicamente é isso. O local então, vou tentar deixar no link da descrição as coordenadas de GPS, mas aquilo não tem nada a que saber se vocês puserem no Google Maps Praia do Aterro Norte vão lá dar direitinho mas a morada daquilo, se eu não estou em erro é a Avenida da Liberdade em Leça da Palmeira aquela Avenida da Praia portanto, não há que enganar certo? Como eu vos disse se vocês puserem no Google Maps Praia do Aterro Norte aparece e vão lá dar direitinhos o que é que eu vos pedia? Pá, tentar-se sensibilizados o mais possível porque vamos estar num espaço público e para não haver as neiras certo? Eu queria que realmente respeitassem isso porque no primeiro evento não se respeitou eu queria que neste evento malta eu queria, neste evento, neste encontro queria que vocês respeitassem isso tentarem ser e estar o mais sensibilizado possível e eu vou-vos ser sincero e vocês me conhecem perfeitamente eu não gosto de tretas se voltar a acontecer o que aconteceu no primeiro encontro ninguém respeitou ninguém andavam por lá a fazer arranques piões e isso pá, isso não pode acontecer certo? temos que nos respeitar e já que estamos num espaço público pá, tentar o mínimo possível pá, na estrada eu não proíbo ninguém nem vou proíbir ninguém de fazer o que quer que seja pá, tentem aguentar ali civilizadamente para não haver stress certo? deixem nos comentários o que é que vocês acham e malta conto com vocês já estou a dizer com antecedência que é para quem quiser programar a sua vida pá conseguir estar presente certo? um abraço fiquem bem e gás na boa vista horas malta bom fim de semana bom fim de semana bom fim de semana bom fim de semana bom fim de semana